A gente volta pra região oeste, que tá registrando estragos, nessa manhã, por conta da chuva, gente. É, o Jovan Petri tá de volta, conta pra gente como é que tá o nível do rio aí na cidade de Quilombo, Jovan. Pois é, o rio aqui do ladinho, ele está, digamos assim, não normal, né, mas ele não saiu da cabeceira. Isso já é uma informação importante, até porque a chuva diminuiu aqui em Quilombo, onde nós estamos. Vou pedir pro Roberto Bortolanza mostrar o trabalho que a escola, essa escola aqui ao fundo, está tendo. Porque, como a água, ela subiu mais de um metro e meio, atingiu várias salas de aula. Aqui em frente, muitos materiais precisarão ser descartados, nas imagens de Roberto Bortolanza. Há os professores, funcionários lá dentro, já retirando os materiais. Mas, aqui ao lado, vou pedir pro Roberto Bortolanza mostrar lá o fundo, onde uma série de mesas, cadeiras, precisarão também ser descartadas. Olha só, embaixo da marquise, onde os estudantes esperam, ao fim da aula, os ônibus para irem às suas casas. Então, tudo estragado. Isso porque a água ultrapassou um metro e meio aqui neste local. Enfim, nós temos aqui orelhões que estão ao chão. Enfim, a calçada foi arrastada toda. E aqui está a sorveteria do seu Erli. Erli, chega um pouquinho aqui perto da gente. Conta pra gente como é que foi chegar aqui de manhã cedo, não ontem pela manhã, e ver tudo embaixo da água. A gente estava vendo que o senhor perdeu tudo, o sofá aqui atrás. Tudo, tudo, tudo. Isso aí, chegamos, quando nós vimos, a água tinha alagado tudo aí, os móveis, tudo, que foi frise, congelador, tudo. Mas esses móveis aí não tem mais nada, né? Foi tudo, olha, ficou mais de uma altura aí, quase um metro e pouco, pra cima da altura dele, né? Ele alagou tudo, né? E essa noite, mais uma vez? Mais uma vez. Ontem veio o pessoal aí, tudo, correram, ajudaram, limpemos, coloquemos tudo de volta. De novo, daí agora piorou, daí agora não tem mais o que fazer, mói esses móveis. Aí não tem o que, agora estão jogando aí, né? Fazer o que agora? Vamos ter que pelear pra outra, né? Vamos ver o que que vamos, né? Vai continuar aqui? Ah, vou continuar, vou brigar, fica aí, né? Porque boa onda, né? Mas só que não tá fácil, né? A gente fica meio a risco, né? Porque duas pegadas assim de vereda, castiga o cara, né? É isso aí, né? Tá bom. Senhor Lee, obrigado, tá? Senhor Lee, tem bastante serviço pela frente, assim como ele, outros tantos comerciantes. Há uma contabilidade ainda sendo realizada pela prefeitura, pelos próprios comerciantes, aqui ao redor, até porque nós estamos ao lado do rio que corta a cidade. Então, fim de semana vai ser de muito trabalho, de muita limpeza e a gente torce pra que a chuva, ela acalme e o sol apareça, até porque tudo isso aqui precisa secar. Há muito trabalho a ser feito ao longo do fim de semana e início da próxima semana. Volto com vocês no estúdio. Obrigada.